Faça a janta, tô chegando. Ah, meu Deus do céu, essa mulher tá de brincadeira. Não, cara, fica deixando um recadinho pra mim. Não vou fazer janta nenhuma, sabe que eu não faço janta. Vamos dar o áudio pra ela aqui. Vai ouvir uma pouca de boa. Ô, amor, você tá de sacanagem comigo? Você tá mandando eu fazer janta, deixei um recadinho aqui. Cara, lugar de mulher é atrás do fogão. Não é homem que tem que fazer janta não, já se viu isso. Você tá ficando maluca? O quê? Cem reais? Pra fazer uma jantinha? Deixa eu apagar esse áudio aqui. Caralho, cem reais mesmo, cara. Ó, amor, você deixou um recado aqui pra eu fazer a janta? Você quer que eu faça o quê? Na verdade, um arroz? Vou feitar uma carninha? Manda um áudio aí pra mim. Tem mais louça ali também? Você não quer que eu lave não? Tá bom, obrigado.